O baile vem abaixo, que o teu coração balança Segura esse soco no peito, que o castelo está em chamas A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, que aqui é a chapeza A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Quem é que a chapeza O baile vem abaixo, que o teu coração balança Segura esse soco no peito, que o castelo está em chamas A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, que aqui é a chapeza Um, dois, três, três Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Vai, a concorrência é treta, sabe que Vai, a concorrência é treta, sabe que quem manda a gente Se liga que tá no outro lado, que aqui é a chapeza A concorrência é treta, sabe que quem manda a gente